Tudo bem? Meu nome é Zanzawawi, refugiado sírio. Eu tenho aqui quase oito meses e meio. Pouco tempo aqui, mas já aprendi agora português. Eu vou assinar agora a receita de pasta de alho. Tem quase 30 ml de leite e sete dentes de alho, sal e óleo. Me coloca primeiro esses sete dentes de alho com 30 ml de leite com sal, depois no liquidificador. A gente coloca pouco a pouco até ficar seca. Lá em cima fica tudo ligado, o liquidificador está ligado. Eu coloco lá em cima um pouco a pouco de óleo até ficar seca e está pronto. Não, esse pasta de alho, na verdade, é como sanduíche, como de frango. A gente coloca com fajita, chama fajita em frango, com pimenta. E com sujuque, carne pimentada, com shawarma. E com frango no sanduíche e pau sírio, a gente coloca molho.